A cor rosa. A cor rosa ela resulta do vermelho e do branco. A gente tem uma combinação bem interessante de rosa, na verdade todas as cores a gente pode fazer, mas o rosa ele pode ser um tom mais fraco, ou seja, levando mais para um tom mais agradável, como pode ser um rosa mais forte, aquela cor mais erótica. Então ele também tem esse lado erótico, variando os seus tons. O rosa representa charme, amabilidade, cortesia, sensibilidade e a gente não poderia falar do romantismo do rosa. Então o rosa é romântico, a gente se reporta para essa coisa mais romântica. O rosa lembra também o infantil, crianças, meninas, ele é mais usado por mulheres, mas não quer dizer que os homens não apreensiem o cor de rosa. O rosa também tem o sentido erótico, então dependendo como a gente vai combinar o tom de rosa, ele se torna erótico. Dizem alguns escritores que ele se tornou erótico porque rosa é a cor da pele. Então se estou falando de pele, estou falando em erotismo, então a gente também pode levar pelo rosa romântico. Onde os sonhos estão, o rosa está, dizem alguns escritores. Então pense no rosa como uma cor romântica, uma cor erótica, lembrando charme, amabilidade, cortesia, sensibilidade. E jogando com os seus tons, vocês podem fazer uma combinação bem interessante.